Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometer algo grave. A pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Eu já carreguei na pele muitas coisas ruins. Eu já presidi esse país oito anos e fiz muitas reuniões nessa mesa. A mesa era menor, não era tão grande e tão sofisticada, era mais rústica. Mas essa aqui está mais bonita. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu primeiro sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos.